Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá? Pra quem não me conhece, Railson Guedes, tá? A pedido do pessoal aí que me segue, pediu pra eu trazer uns vídeos mais rápido, tá? Em relação à análise de edital, demorava muito, 40, 50, uma hora. Aí eu peguei e decidi trazer esse método, tá? Trazendo aqui na minha humilde lousa, aqui no meu quarto aqui, gente. Desculpe minha letra, se tá... mas dá pra entender, né? E vamos hoje trazer aqui uma análise bem rápido, tá? Referente à Guarda Civil Municipal de Sorocaba. É isso mesmo. Mais uma excelente oportunidade aí, pessoal de São Paulo. Quem vai fazer PM, quem vai fazer outras guardas, cara, dá pra aproveitar. Mesmo a banca, Banca Vunesp, aproveita e faz logo tudo. Se tá estudando, estuda logo pra tudo, já faz tudo. Ah, mas eu não quero. Não, mas faz só pra fazer mesmo, pô. Depois tu decide. Concurseiro é assim, faz prova. Só faz. Vai fazendo, vai passando, vai passando. Quando é feio, o cara tem que passar de 10, 15 concursos. Eu mesmo, eu mesmo. Nunca acreditei na minha vida que eu ia passar em 11 concursos. E hoje eu tô aprovado em 11 concursos públicos. Mas sem muita enrolação, a pedido do pessoal pra trazer os vídeos o mais rápido possível em relação à análise dele e tal. Vamos lá. Ó, gente. Banca Vunesp, Guarda Municipal de Sorocaba, tá? São 10 vagas feminina, 40 vagas masculina. Mas só que, das 10 femininas, 1 é PCD. Das 40, 4 são PCDs, tá? 36 aqui e 9 aqui. Mas não só isso. Depois, mais pra frente no vídeo, vocês vão ver que vai chamar muita gente. A nota de corte, a linha de corte é muita gente. Mas enfim, vamos lá. Remuneração dá mais ou menos isso aqui, ó. 3.925,28 centavos, tá, gente? E tem outros benefícios também. Não é só isso. Vale a alimentação, tá? Hora extra, adicional noturno e entre outras. A parte mais interessante do vídeo é essa. Muitos candidatos, perde, tá? É a data de inscrição. A partir do dia 29 do 6 até dia 31 do 7 de 2023. Não perca, tá, gente? Essa data aqui. Quem vai fazer esse concurso, cara? Isso aqui. Abriu as inscrições, já faz. Paga o boleto, pronto. Já tá sossegado. Beleza. Data da prova, tá? É isso aqui, ó. Dia 3 do 9, 2023. Lembrando, gente. A prova é por 4 horas, tá? Tem a prova objetiva mais a redação, tá, gente? Mais a redação. Outra coisa que eu queria falar pra vocês aí, cortando aqui. Deixa aqui teu like. Não se esqueça de deixar o like, tá? E comentar no vídeo. Valor da inscrição, R$85. Eu achei barato, né? Tô acostumado a fazer concurso aí que paga R$200,00 a taxa de inscrição. Mas também dá pra pedir isenção. Quem tiver os requisitos, leia o edital, tá? E veja os requisitos lá pra vocês pedirem isenção. Enfim. Agora vamos aqui aos requisitos referentes pra tomar posse nesse concurso público. Nível médio completo. Teta, tá? CNH A e B. Acredito que a maioria de vocês tem B e não tem A. Mas tem que ser as duas, tá, gente? A e B ou superior. Agora aqui a parte mais crítica do nosso análise, tá? A idade de 18 anos inicial, né? No mínimo 18 anos. E ter no máximo 35 anos. Gente, a gente sabe aí que diversas guardas que trazem esses limites de idade. É muito fácil pro Ministério Público derrubar, tá? Limite de idade. Porque é inconstitucional, tá? É inconstitucional. Quem for fazer esse concurso aí, tem acima desse limite. Tente impugnar o edital ou tente acionar o Ministério Público de alguma forma pra eles derrubar o limite de idade, tá? Beleza. Altura mínima feminina é 1,59m, tá? E masculino 1,65m de altura. Então, gente, ó. Primeira fase, que é a prova objetiva e a redação. Tá aqui, ó. Ó, conhecimento geral vai vir 15 questões de português, 7 questões de matemática, ó, 8 questões de raciocínio lógico, que dá pra cabaritar essas duas, e 5 questões de atualidade em conhecimento geral. Já no conhecimento específico vão vir 15, totalizando 50 questões mais a redação. Gente, a minha dica é, cara, tenta fazer simulado com redação, porque como é 4 horas de prova, tá? Vocês têm que estabelecer assim, tem que ter o controle do tempo. Porque muitas pessoas que vão fazer pela primeira vez concurso e tem redação, perde muito tempo nas questões e sobra pouco tempo para a redação. Ou seja, você tem que terminar essa prova aqui, pelo menos em 2 horas, no máximo 2 horas, e deixar 2 horas para a redação, né? E é isso. Outro ponto bem interessante do edital é aqui, ó, gente. Vai ser corrigido, tá? Vai ser corrigido 900 redações corrigidas para feminina, ampla, sem PCD. Sem redações corrigidas para PCD feminina. Já masculina vai ser 2.700 redações. Pô, é redação pra caralho, velho. 2.700 redações para ampla e 300 PCD. Um total de 4.000 redações corrigidas, gente. 4.000 redações corrigidas. 1.000 feminina e 3.000 masculina. Já a segunda fase do concurso é o teste de aptidão física, que é o temido TAF, né? Vão ser convocados dessas redações, quem atingiu o mínimo, 50%, tal, for aprovado. Vai chamar os primeiros 450 feminina, né? Ampla e 50 PCD. Um total de 500, tá? Masculino, 1.350 vai para o TAF. E 150 PCD também, um total de 1.500, totalizando a metade. 2.000 pessoas convocadas para o TAF. Lembrando, se faltar gente em PCD, vai para a ampla, tá? E o teste é esse daqui, tá? O teste é por idade, tá? Tá aparecendo um quadrozinho aí pra vocês. A dica é que vocês analisem o edital, leiam com calma, tá bom? A flexão abdominal, a corrida de 50 metros e a corrida de 12. Qualquer dúvida, gente, podem entrar em contato comigo aí, tá? A terceira fase aqui é o que derruba muita gente, que é a avaliação psicológica. Avaliação psicológica, né? E a última fase, que é a fase de exame toscológico, né? Também derruba poucos, mas geralmente derruba. Mas a maioria que derruba é aqui na avaliação psicológica, né? Que derruba muita gente mesmo. Gente, eu acredito que seja isso, tá? É uma pequena análise, tô começando a fazer aqui no quadro agora, desculpa. O desenho se não ficou perfeito, mas eu tô aprendendo. Beleza? Você que assistiu o nosso vídeo até aqui, espero que tenha gostado, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E não esqueça de deixar seu comentário, tá? O que você achou. Entre no nosso grupo também aí, de guardas municipais. E deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Forte abraço, tamo junto. Até a aprovação.